Fala galera do canal e aí beleza bom dia boa tarde ou boa noite para você que está assistindo mais esse vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar aqui uma estratégia que a gente pode usar aqui na binary eu poderia até chamar de a estratégia do pessimista daquele cara que fala a gente usa o robô mas aí a binary tem um algoritmo que ela vai decifrar que tem tantas pessoas usando robô e que aquele robô tá dando dinheiro e que a binary vai dar um jeito de embarreirar aquele robô aí tal aí eu vou mostrar uma estratégia para esse a estratégia do pessimista mas que dá lucro eu vou mostrar aqui para vocês que dá lucro porque por exemplo aqui ó no dia 15 do set eu tava aqui com a banca de 6.433 dólares e 62 cento aí fiz umas operações vinha foi operando aqui tal 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 aí depois eu retirei aqui ó retirei aqui dois mil tá vendo aqui ó para neteller dois mil depois tirei dois mil e tirei dois mil e quatrocentos então tirei a banca toda né praticamente toda saquei e ficaram aqui ó 36 dólares beleza 36 dólares então esses 36 dólares eu botei o robô robozinho lá para trabalhar e fui fui trabalhando trabalhando e tal 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 ó aí fiz aqui mais um saque zinho e botei para lá e já foi subindo perdi ali vai subindo ó tá e vou trabalhando com os 36 dólares beleza se eu subir aqui que tem coisa para cacete subir 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 mais subir mais 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 é muita coisa então dali caraca não acaba não vai mais subir mais já tá doendo o dedo aqui de tanto rola essa porra é tá pronto dali dos 36 dólares eu estou aqui com 133 dólares quer dizer eu multipliquei por 4 né seria 100 200 300 400 por cento 300 por cento não sei da minha banca de 36 dólares usando a estratégia do pessimista eu vou mostrar para você como é porque que é a estratégia do pessimista né eu tô chamando a estratégia do pessimista e isso usando o robôzinho do do de volatilidade a gente vai botando aqui o robô queiroz ó aí vai aparecendo tudo aqui que aqui é o extrato também não sei que é o extrato do das operações que você vai fazendo dentro da sua conta também não ganha o prêmio se o último dia de volatilidade for 10 número pá número pá número pá então tô usando o robô o bote queiroz de pá não é o de para o ímpar o de pá que tem no um pacote do do bote queiroz e ele de 36 dólares já estou com 133 dólares de novo beleza agora vamos ver como é que a gente faz isso vou mostrar para vocês agora a gente vem aqui negociar vem aqui em meta 3 não meta 3 de 5 aprende meta 3 de 5 falar mais uma vez aprende tudo sobre meta 3 de 5 clica aqui você cria sua conta de meta 3 de 5 da bairro aprende o que é como funciona a plataforma do metatrade se loga na no meta 3 de com a sua conta da bairro e faz as suas operações que você vai ver que se abre um novo mundo na parte de opções binárias de forex para você tá ok vamos lá vamos aqui no bote vamos trabalhar com o bote queiroz no robô da bairro beleza vamos lá para a estratégia do cara que é pessimista vamos lá aí o cara fala que vamos buscar o robô no computador carregar aqui bote queiroz pá beleza carregou a gente joga ele aqui para cima para cima beleza então como que tô vou fazer deixa aqui em 3 3 ou 4 de preferência quando eu boto 2 aqui é porque eu quero gravar rápido porque fica bem mais rápido as operações com 3 demora mais um pouquinho com 4 demora bastante para ele fazer as operações vou deixar no 3 beleza aqui eu vou botar o stop loss em 100 botar aqui a meta vou botar 100 mas não vamos chegar esses 100 não se não vai demorar horas botar 100 ali beleza e operação aqui com um dólar como eu venho fazendo aqui no extrato você vê aqui um dólar um dólar até ele dá o daquele martingale tal mas a maioria de um dólar um dólar um dólar também quando ele dá martingale que dá o menos 8 a gente tem que dobrar mas começando sempre com um dólar aqui ó um dólar aí você vai ver aqui vamos lá o que que eu tô fazendo vamos te anotar aqui 133 né 133 133,57 beleza aí porque eu tô falando a estratégia do pessimista aí o cara falar mas o robô pera aí durante tantos minutos e daqui a pouco a bairro sabe e quebra o esquema dele então a gente vai quebrar o esquema da base a gente é pessimista vamos quebrar o esquema da base como é que a gente vai fazer isso calma que eu vou ensinar calma aí ontem eu fiquei aqui horas e horas e horas operando velho o lucro demora um pouquinho demora você operar baixinho assim com dólar beleza tivesse com a banca de mil dólares aqui botava 10 dólares aqui aí a fazer as operações aí como é que a gente vai fazer vou mostrar pra você agora beleza vamos botar o robô para trabalhar ó bota ele para trabalhar já tá aqui configurado né beleza deixa ele trabalhar aí ele vai verificar o último dígito 8 está olhando quando der 3 que a gente marcou 3 ali quando der 3 seguidos ele entra com operação deu 6 pá então já ganhou certo beleza a gente vai deixar ele ganhar aí umas 2 3 vezes quando tiver 2 e alguma coisa aqui aí eu vou ensinar porque a estratégia do pessimista e eu passei o dia inteiro fazendo isso velho só demora um pouquinho porque ele demora com três operações que a gente botou aqui a a gente marcou aqui atrás ó a gente marcou três né aí demora um pouquinho para ele fazer a operação duas tem que dar terceira seguida entendeu ele tem que dar três dígitos ímpares tem que dar 3 de 3 pronto deu o terceiro vai abrir a operação ó deu par de novo ganhou beleza tá ganhando deixa ele perder quando ele perdeu uma a gente vai ver deu aqui duas aí vai a estratégia do pessimista tô ganhando por aí a mas ele vai lá e corta não se quer não dá certo aí esse cara pessimista mesmo ele não ganha mas aí ele me deu essa inspiração de criar essa estratégia deixa a gente chegar aí uns dois e pouco três de lucro aqui eu vou mostrar se você tivesse operando com 10 dólares já seria 19 alguma coisa aqui entendeu botou ali deu um seguido aqui deu dois opa deu terceiro abriu ó deu um ímpar beleza deu um ímpar aqui ele perdeu aí ele vai abrir a martingale a gente deixa ele abrir ó deu outro ímpar a gente vai aguardar até ele dar um par quando ele der um pau vamos lá deu ímpar de novo a gente tá preparado aqui para seis martingale deixa ver vamos lá mais uma ó deu oito ganhamos aí eu paro ganhamos dois e sessenta e um aqui ó dois e sessenta e um beleza a gente tá com 136 já ganhamos três dólares e alguma coisa ali né essa é a estratégia que eu tô usando gente aí só isso não 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 ah porque a banhe nem vai ver o relatório aqui que você ganhou nesse aí eu falei que é trabalhosa a estratégia porque que é trabalhosa olha o que eu tô fazendo eu venho aqui ó e clico aqui apago tudo ele vai me perguntar tis will clear all transaction in the summer panel and all counters e you will be just actually você quer apagar porra toda mesmo cara esse é a tradução entendeu aí você clica aqui que sim aí você apaga tudo se você quiser você ainda fecha aqui ó e bota para operar de novo ou se você quiser você ainda vai lá e pega o robô de novo velho aí você vai ter que configurar aqui de novo certo então não precisa já já zerou já apagou aí liga porra do robô de novo liga de novo bota lá vamos lá é paciência meu irmão e não ter olho grande quando chegou ali a dois e pouco deu uma martingale espera recuperar aí vai de novo abriu ali ó abriu com três perdeu beleza vamos esperar a martingale ali ó ele vai abrir de novo de novo perdeu de novo dá para dar umas cinco martingale a gente tem cento e poucos dólar já ganhou beleza estamos com 84 aqui deixa dá uns dois e dois e oitenta dois e noventa três por aí entendeu quando der de lucro abriu outra que perdeu beleza vai dar o vermelho vai abrir a martingale vai dobrar a operação dobrou já ganhou de novo beleza estamos com em 76 quando der dois e pouco que der a outra martingale a gente já para porra do robô de novo velho e eu tô fazendo isso desde ontem direto 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 aí vou dar um tempinho aí bota ali dá um dinheirinho aí tira o dinheiro manda para conta de bitcoins é a estratégia do pessimista agora quero ver a baile seguir os meus passos segue o espaço aí do vídeo é vai bota lá deu um ali nesse espera dois tá terceiro abriu abriu aqui ó deu par de novo a gente agora vai para dois setenta e dois e fecha aqui beleza mas tá ganhando cara não não cresce o olho não fecha fechou esqueminha todo beleza apaga aqui de novo vem aqui ó apaga que desruí o cliente que tá perguntando aqui você fala sim apagou a porra toda aí você fecha o robô de novo aí vai aqui dá um tempinho toma um café solta um peido aí vem aqui ó papo e pum botou para funcionar de novo e vai velho ó a gente já tá com cento e trinta e oito vamos chegar a cento e quarenta não chegar cento e quarenta dólar para ficar bonitinho vamos fechar ali nos cento e quarenta vamos ver quanto tempo vai demorar pra gente fechar esses cento e quarenta deu uma operação aqui um par seguido vai ter que esperar três ímpares seguidos três ímpares ao de último dígito é zero ó deu um ímpar seguido não deu zero de novo isso aí ele tá vendo aqueles númerozinhos que a gente vê lá na naquelas operações ali da porra na no início ali cara eu vou mostrar aqui vocês na outra página aqui peraí deixa ele acabar essa operação aí ó deu ímpar beleza deu impara que eu vou mostrar deixa só ele zerar aqui ó deu um par beleza já recuperou noventa e dois é aqui ó vou botar aqui cadê aquele bagulho aqui negociar smart trade aqui em smart trade aqui esses númerozinho aqui ó esse último dígito que vai mudando aqui ó quando a gente está operando lembra que a gente bota o três sete então isso é onde ele vê o paro ímpar do bagulho aqui da situação entendeu aí ele vai mudando aqui quando dá três ímpares ali seguidos a ele entra com a operação aqui já deu aqui ó três martingale agora deu zero ali ó deu pá aí recuperou um e sessenta e um se a gente fechar agora não deixou já chegou nos cento e quarenta deixou nos cento e quarenta vamos fechar com dois e pouco eu gosto de fechar nos dois e cinquenta dois e uma pronta dois e cinquenta e sete fechou e parou então cara agora essa é a a estratégia do cara pessimista que eu tô falando a gente vem aqui apaga tudo de novo lei inglês aqui tem que falar inglês tá dia will shift 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 transition summary panel and the counter of the reset to zero quer dizer é a mesma tradução que eu falei você tem certeza que apagar a porra toda você vai aqui fala sim aí apaga tudo fecha o bagulho e bota o robô para funcionar de novo e a eu sou eu com 133 ó e já estamos com 141 dá para ficar o dia inteiro aqui velho na moral é só não crescer o olho vai do seu jeito vai fazendo a se ganhar um dólar para mim tá legal cala ganha um dólar fecha de novo começa de novo aí pronto acabou aquela história do cara que é pessimista falar não que eles vão saber o que é que o robô tá fazendo não vai meu irmão não vai gostou do vídeo gostou da estratégia compartilha com os outros deixa seu like não esquece de inscrever-se no canal e clicar no sininho valeu um abraço para todos e até o próximo vídeo fui